Muito obrigado, senhor deputado Heráclito, nós do Partido Socialista Brasileiro temos orgulho da sua presença entre nossos quadros, dizer que nós concordamos muito rapidamente, porque nós estamos tomando seu tempo, da sua opinião com relação ao Brasil, em especial da Petrobras, que está sendo delapidada, primeiro com um leilão com apenas uma empresa, depois com a compra de Passadena, depois com a descapitalização da Petrobras e agora com toda essa corrupção. Parabéns, deputado, pelas suas posições. Agradeço.